Nada pode se comparar contigo, de Manuel Bocaz. O ledo passarinho que gorjeia, Dalma exprimindo a cândida ternura, O rio transparente que murmura E por entre pedrinhas serpenteia, O sol que o céu diáfano passeia, A lua que lhe deve a formosura, O sorriso da aurora alegre e pura, A rosa que entre os éferos ondeia. A serena amorosa primavera, O doce autor das glórias que consigo, A deusa das paixões e de sítera. Quanto digo, meu bem, Quanto não digo, Tudo em tua presença Degenera, Nada se pode comparar contigo.